Oi, pessoal! Estou aqui para ler uma mensagem sobre o dia 2 de abril, o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. A data estabelecida pela ONU em 2007 e oficializada no Brasil pela Lei 13.652 de 2018 tem por objetivo difundir informações para a população sobre o autismo e assim reduzir a discriminação e o preconceito que cercavam mais do que hoje em dia as pessoas afetadas por este transtorno, bem como identificar as suas necessidades e estabelecer legalmente os seus direitos. Esse dia tem dois significados muito importantes para mim. O primeiro remete à igualdata, 43 anos, quando nasceram meus filhos, gêmeos, Ângelo e Augusto, afetados pelo espectro do autismo. Naquela época, nada se falava sobre o assunto, desconhecimento total. Sem outra opção, eu e o meu esposo passamos os primeiros anos procurando ajuda médica na busca de um diagnóstico. Em vão, a medicina daqueles dias ignorava completamente o que motivava aquele comportamento em comum dos nossos filhos, anos, até porque sequer sabiam o que era autismo. Eu, como mãe mais envolvida na educação deles, me perguntava por que aquele comportamento tão diferente das outras crianças? Por que não falavam? Por que não brincavam como as outras crianças? E aquela mania bizarra de rodar objetos, o que seria? Quantas perguntas eu me fiz, sem nenhuma resposta. Ninguém sabia me responder exatamente por que, como já dito, nem mesmo se ouvia falar na palavra autismo. Não por que não existissem autistas. Eles é que não eram diagnosticados. Porém, à medida que os anos foram avançando e, obviamente, com o desenvolvimento de novos estudos, os diagnósticos foram acontecendo e o autismo começou a ser divulgado, principalmente através de congressos, mas tudo muito lentamente. A bibliografia era rara, mas tudo o que eu encontrava, comprava para melhor me inteirar do assunto, pois Ângelo e Augusto tinham todas as características inerentes ao transtorno de uma forma muito intensa. E eu precisava entender tudo aquilo que eles apresentavam. Os anos foram transcorrendo e eis que surgiu o segundo significado desta data tão importante para mim, que foi aquela lei que foi aquela lei que eu já citei antes aqui no Brasil a partir de 2018 com a criação do Dia Nacional de Conscientização do Autismo, motivo pelo qual passou a ser mais estudado e conhecido pelas pessoas, pelo povo brasileiro. Já podemos reconhecer que o autismo se encontra atualmente em uma fase de assentimento e de inclusão bem mais satisfatório, apesar de ainda necessitar melhorar a parte mais valiosa para as famílias, que é a incondicional aceitação dos seus filhos autistas pela sociedade. Sempre batalhei pela inclusão dos meus filhos na sociedade e já consegui uma boa progressão. Porém, de um modo geral, ainda falta muito para que a sociedade acolha o autista como ele é. Nada obstante, sigamos em frente e vamos comemorar o 2 de abril com esperança de que dias sempre melhores virão, com certeza. Obrigada.